E tem agora, eu vou chamar a sua atenção, você que é pai, você que é mãe de alunos da rede pública de ensino do Amazonas, presta atenção, hoje começa o ano letivo, começa o ano letivo hoje, mas ainda de forma virtual, eu já tenho aqui o secretário, a gente vai conversar aqui ao vivo com o secretário estadual de educação, Luiz Fabian, secretário, muito bom dia, seja bem-vindo aqui, acho que caiu, caiu, caiu na hora aqui, assim, voltou agora secretário, voltou agora, o programa ao vivo é assim mesmo, secretário, muito bom dia para o senhor, obrigado pela sua participação aqui do Alô Amazonas, como que vai funcionar esse retorno, a princípio de forma virtual, não é isso? Fica à vontade. Muito bom dia, bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV A Crítica, exatamente, o ano letivo de 2021 inicia hoje, inicia de uma forma diferente, né? Iniciamos com as atividades 100% remotas. Ano passado, quando nós iniciamos o ano letivo, nós fomos obrigados a suspendê-lo e adotar também a modalidade remota, o que foi feito por meio do programa Aula em Casa. Esse programa foi muito elogiado e muito festejado, Brasil afora, tanto que a gente exportou as aulas preparadas pelos nossos professores daqui do Amazonas para 11 estados brasileiros. No final do ano passado, nós tínhamos cerca de 10 milhões de alunos assistindo as aulas preparadas aqui em Manaus. Então, a solução para esse ano não poderia ser outra. Nós atualizamos e renovamos o programa Aula em Casa e é por meio desse programa Aula em Casa atualizado que a gente inicia o ano letivo. Ou seja, a gente vai ter transmissão de aulas para todos os nossos alunos por meio de seis canais da televisão aberta. Aqueles alunos que preferirem poderão acessar também essas aulas por meio dos canais, dos nossos canais do YouTube, a plataforma Saber Mais, a plataforma Barça na rede ou o aplicativo Aula em Casa. Mas é importante dizer que 100% das aulas estarão disponíveis na TV aberta, o que não exige conexão de internet. Para os municípios do interior que tenham maior dificuldade de conexão, a gente tem outras estratégias que incluem a distribuição de cadernos de atividades. Estamos elaborando também podcasts que vão ser transmitidos nas rádios locais nos municípios do interior do estado. Ou seja, são várias estratégias que vão permitir que os alunos tenham acesso ao conteúdo do seu ano, do currículo da sua série, com o plantão Tira Dúvidas viabilizado através do aplicativo Aula em Casa, com distribuição de cadernos digitais, enfim, uma série de possibilidades, portanto, para mitigar os prejuízos que as aulas não presenciais podem gerar aos nossos alunos. Que também essa forma de ensino também, secretário, se tornou referência, a Amazônia se tornou referência em todo o Brasil, outros estados também querendo fazer da mesma forma, disponibilizar um canal de televisão para transmitir as aulas. Agora, como o senhor mesmo disse aí, para quem está acompanhando o programa agora, hoje volta as aulas de forma virtual, agora, por exemplo, quem perde o conteúdo... Caiu de novo. Mas o secretário... Mas vai voltar de novo. Voltou, voltou, voltou. O secretário estava falando aqui, exatamente, quem perder, por exemplo, uma aula para repor esse conteúdo, então vai ter um canal do YouTube disponível para assistir essas aulas novamente? É isso mesmo, secretário? Exatamente. Todo esse acervo de aulas fica disponível no nosso canal do YouTube, na plataforma Saber Mais e também no aplicativo Aula em Casa. Agora, esse momento em que a gente está reinventando a forma de fazer educação no estado do Amazonas, é muito importante a gente frisar a participação, a importância da participação da família. Veja, é importante que os pais insistam para que seus filhos assistam as aulas, estejam preparados na frente da televisão, no horário certo, que criem um ambiente tranquilo dentro de casa, sem barulho, para que os alunos possam aprender. É muito importante que a família, nesse momento, protagonize no processo de educação dos seus filhos para a gente garantir que haja o aprendizado efetivo. E o aluno, se assistir a aula e não conseguir entender, vai ter aí uma série de possibilidades de tirar as suas dúvidas e reforçar o conteúdo, seja através dos cadernos digitais, seja através dos nossos plantões de tirar dúvida. E ainda assim, quando a gente retornar às atividades presenciais, a gente vai ter todo um período de revisão e recuperação da aprendizagem. É muito importante mesmo a participação secretária dos pais, porque não adianta nada estar lá a aula, mas tem que, cada pai, cada mãe tem que ser responsável para garantir que você que está acompanhando o programa, você tem que garantir que o seu filho assista aquela aula. E, obviamente, deixar a casa com menos barulho possível, com menos pessoas possível para que o filho, para que o aluno possa aprender direitinho. E também pode até aprender depois no YouTube. Agora, secretário, eu sei que você está nessa correria aí toda que está voltando às aulas hoje, você tem muito trabalho para fazer, mas devido às aulas remotas, os estudantes terão recesso ou eles seguirão sem pausa até o fim do ano, secretário? É, a princípio, o nosso calendário escolar aprovado pelo Conselho Estadual de Educação está mantido, com recesso de 15 dias no meio do ano e o final das aulas na segunda quinzena de dezembro. Se houver alguma outra situação que nos demande uma alteração no nosso calendário, é claro que nós vamos fazer, mas, a princípio, está mantido o calendário com recesso no meio do ano. Agora, secretário, eu pergunto o seguinte, é possível fazer, por exemplo, uma aula de educação física, por exemplo, que só poderia funcionar de forma presencial? Seria possível, por exemplo, um professor, ele ministrar alguma aula de educação física, passar alguns exercícios para que os alunos possam fazer na frente da televisão? Isso é possível fazer? Como é que vai funcionar as aulas de educação física? É, na verdade, a educação física, ela funciona com aulas teóricas apenas, nesse momento, e mesmo assim, ano passado, quando nós retornamos às atividades híbridas, a partir de agosto, havia uma recomendação das autoridades de saúde que nós não tivéssemos aulas práticas de educação física. Então, mesmo assim, ano passado, as aulas de educação física foram teóricas, né? O que é uma grande pena, porque o aluno precisa, sim, de atividade desportiva para poder desenvolver, ter o seu desenvolvimento integral garantido, né? Então, como estamos impossibilitados de realizar esse tipo de atividade dentro do ambiente escolar, isso precisa ser, de alguma forma, incentivado em casa. Então, os pais, mais uma vez, a importância da participação dos pais, né? Os pais precisam incentivar seus filhos a prática de atividades físicas, nesse momento, a prática de atividades físicas não coletivas, individuais, para garantir, como se diz, mente sã e um corpo sã, né? Então, é preciso que a gente alimente o corpo, mas também alimente a nossa alma e os nossos conhecimentos. É, que poderia... Você vê, secretário, que também está em alta hoje, principalmente na internet do YouTube. Hoje, se você colocar no YouTube, por exemplo, um exercício físico para você fazer em casa, né? Devido à pandemia, vários educadores, vários professores de educação física, né? Vários treinadores já estão postando algumas atividades que podem ser realizadas em casa. Não sei se futuramente a secretaria, até, porventura, pode estudar, né? Uma forma que algum professor de educação física ensinar na frente da televisão e a criança repetir ali em casa. Seja um alongamento, algum exercício físico, ou até alguma dança de zumba, não sei, mas que a criançada pudesse se movimentar ali, né? Talvez, fica aí a ideia, secretário, mas o seguinte, continuando aqui, quem mora no interior, né, que tem um acesso limitado à internet, como que vai fazer para assistir às aulas? No caso, às aulas também de reposição, né? Para aqueles que perderam as aulas, aí não tem acesso à internet. É, As estratégias para o interior do estado, elas variam de município para município, a depender da disponibilidade de conexão no município. Então, por exemplo, no interior do estado, a gente vai fazer a distribuição dos cadernos, dos cadernos de atividades impressos, diferente do que vai acontecer aqui na capital, que os cadernos serão digitais. Para o interior do estado, nós elaboramos, estamos gravando podcasts que vão ser distribuídos para as estações de rádios locais, para que nós tenhamos as aulas por meio das estações de rádio, né? E também nós vamos ter encontros periódicos mediante agendamento prévio na própria escola, para que o aluno possa tirar suas dúvidas com o professor, mediante prévio agendamento, para evitar, portanto, a aglomeração. Todas as estratégias utilizadas no sentido de mitigar essas dificuldades que vão ocorrendo, principalmente no interior do estado, em razão da pouca conectividade. É um mundo novo, né, secretário Luiz Fabian? Estou conversando aqui com o secretário estadual de educação Luiz Fabian. Hoje está voltando às aulas, mas de forma virtual. É um novo mundo. Eu tenho certeza que o senhor, com toda a sua experiência aí nessa área, na área de educação, nunca imaginou estar passando por isso ninguém, né? É verdade, nós não imaginávamos. Você está certo, é um mundo novo, é uma nova forma de fazer educação e eu preciso aqui externar toda a minha consideração e minha gratidão aos professores. Os professores, mais de 20 mil professores da rede estadual que tiveram que se reinventar no ano passado, que estão se esforçando para conseguir alcançar os seus alunos, dar o suporte necessário para os seus alunos. A despeito de todas as dificuldades que nós temos enfrentado, os grandes protagonistas da educação no nosso estado são os professores. Então, deixo aqui minha consideração e meu respeito a todos eles. Agradeço aqui a presença, a participação do secretário estadual de educação, Luiz Fabian, sucesso aí no seu trabalho. A gente vai ficar aqui torcendo para que tudo dê certo. Muito obrigado, secretário. Obrigado. Obrigado.